Mariana é assassina, José Inocêncio descobre que ela matou a sua própria mãe Tudo acontece quando José Inocêncio fica desconfiado de Mariana E bota um detetive particular para saber o passado da Mariana Então ele descobre, ele ficará chocado E ao perceber que ela foi capaz de matar a própria mãe Ela é capaz de matar ele Então ele diz Mariana, eu já sei do seu passado Eu botei um detetive para investigar sobre a sua vida Mariana diz Você não poderia ter feito isso Ele diz sim Eu tinha que saber a mulher que eu estou casado E você foi capaz de matar a sua própria mãe Mariana diz Você não sabe o que está falando É melhor você ficar calado O espírito de Maria Santa aparece para José Inocêncio E diz que é para ele não confiar em Mariana E não se casar com ela Tudo acontece quando o espírito de Maria Santa aparece José Inocêncio fica chocado ao ver ela e diz Acho que eu estou ficando maluco Ela diz Não Você está vendo eu mesmo Eu estou aparecendo para você para dizer que você corre perigo Eu Eu te digo que a Mariana não é uma pessoa boa Ela veio se vingar de você Não se case com ela E afaste o João Pedro dela Nesse momento o espírito desaparece José Inocêncio fica chocado Arrasado e diz Meu Deus Será que eu vi isso? Será que eu estou ficando louco? Eu vi a Maria Santa Será? José Inocêncio se declara para Mariana Ele diz que está apaixonado pela moça bonita E se for necessário Passa por cima do seu filho Para Passar Para viver esse amor E passar esse tempo com ela Tudo acontece quando Mariana Conhece José Inocêncio Ela gosta muito do pai de João Pedro João Pedro está muito apaixonado pela moça Mas Mariana não está apaixonada por ele E só gosta dele José Inocêncio Fica sonhando Beijando Mariana E acredita que está paranoica Ele diz para si mesmo Que não vai botar isso na cabeça Porque ela pode ser a mulher do seu filho Já que João Pedro está caidinho por ela Ele tenta convencer João Pedro de ficar com a moça Mas ao mesmo tempo não para de pensar Em um certo dia José Inocêncio José Inocêncio Está plantando Quando Mariana chega ali E diz O moço quer ajuda? José Inocêncio Olha para a mulher A química é bem forte entre eles E ele fala Se a moça quiser me ajudar É bem vinda Então Ela vai ajudar ele A capinar E plantar Ela diz Eu sempre gostei disso Eu sempre gostei da terra A terra para mim É A terra A natureza Para mim sempre foi o melhor Eu Eu gosto muito da terra José Inocêncio Diz Eu também Eu fui criado na terra Plantando No sol quente Mas eu também gosto de você Nesse momento Mariana fala Eu também gosto de você E por esse motivo Eu Me aproximei mais da sua família Depois de conhecê-lo Porque Eu não sinto O amor pelo seu filho Eu não estou brincando Com os sentimentos dele Tá José Inocêncio Resolve ir embora E Mariana Não entende nada João Pedro Começa a ficar desconfiado Que o seu pai Está dando em cima De Mariana Depois de ver Várias vezes Ela indo Plantar com ele Então João Pedro Resolve Investigar Isso E confronta O pai Ele diz Pai O senhor está gostando Da Mariana Mas José Inocêncio Não fala nada Então Ele pede Para Mariana Te dizer O que está acontecendo Com José Inocêncio E Mariana E Mariana diz Está acontecendo o seguinte João Pedro Eu estou apaixonada Pelo seu pai Eu sei que Que eu Eu acho que você gosta de mim Mas Eu gosto do seu pai E acredito que o seu pai Gosta de mim E vamos lutar por esse amor Contra você A gente Jurou José Inocêncio Diz para João Pedro E os dois Briga João Pedro Chora desesperado E pensa em se matar Mariana E José Inocêncio Tem a primeira vez Os dois Os dois se beijam E vai para a cama José Inocêncio Consegue enganar Os dois matadores E se salva Na tocaia Nina Comenta Com Berlamino Que acha o jeito De Vernâncio Estranho Vernâncio Ameaça Matar José Inocêncio Ao saber Por Decrocriano Que o patrão Está interessado Em Maria Santa José Inocêncio Manda Decrocriano Entregar uma Encomenda Na fazenda De Berlamino José Inocêncio Diz a Decrocriano Que não consegue Tirar Maria Santa Da cabeça Berlamino Tenta convencer Valêncio A matar José Inocêncio Em troca Das terras Inácio Aconselha José Inocêncio A esquecer Maria Santa Nena Orienta Quitéria A cuidar De Santinha E mantê-la Longe De Valêncio José Inocêncio Se depara Com Maria Santa Na cachoeira Maria Santa Comunica A Vernâncio Que esta grávida Vernâncio Decide Ir embora Com Quitéria E abandonar